Renata é uma doula. O nome é diferente, nem todo mundo sabe o que quer dizer. Mas essa profissão existe e não é de hoje. A doula, ela é o resgate do comadrio, que é o cuidado entre mulheres no trabalho de parto. Então a doula hoje, ela ajuda a mulher na respiração, no trabalho de parto, no relaxamento, na visualização, de estar tendo outros recursos na hora do trabalho de parto para suportar melhorador, para passar melhor por este momento. Em pleno século XXI, Renata está cheia de trabalho. A procura é tão grande que precisa repassar clientes para outras profissionais, todas formadas por ela. São cursos pontuais, onde aborda um pouco de fisiologia, um pouco de anatomia e muito de técnicas de alívio de dor no trabalho de parto. Como qualquer profissional experiente, Renata nunca se separa dos equipamentos de serviço. A qualquer momento, eles podem ser necessários. Afinal, um trabalho de parto é sempre imprevisível. Mas a maioria das futuras mamães não está disposta a enfrentar todo esse trabalho. Na hora de ganhar neném, pelo menos as brasileiras preferem a agilidade, a praticidade do parto cesariano, apesar de todos os riscos cirúrgicos envolvidos. Para se ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde recomenda que o número máximo de cesarianas não trapasse 15% do total de partos. Aqui no Brasil, esse índice chega a 35% nos hospitais públicos e a 90% nos particulares. No hospital público, você tem uma equipe 24 horas. Enquanto o profissional que está no serviço privado, ele é o responsável pela paciente. Então, essa questão, tem muita paciente que, por desinformação, ela acaba optando porque não vai sentir dor, ela pode marcar, ela quer um dia tal. Um levantamento feito na rede privada de saúde do Rio de Janeiro comprovou essa tendência. 70% das pacientes chegaram aos hospitais com a intenção de dar à luz de forma natural, mas apenas 30% delas fizeram o parto normal. O estudo constatou ainda que apenas 20% das mulheres que fizeram cesariana tinham, de fato, indicação para um parto cirúrgico. O Ministério da Saúde não é contra o parto cesárea necessário. Nós estamos falando aqui de uma parcela de parto cesárea desnecessária, que, com uma melhor qualificação de pessoal para a atenção ao parto, vai fazer com que esse parto vá resultar num parto normal. O governo tenta se adequar às recomendações da OMS. A principal medida já está sendo colocada em prática. Nós estamos fazendo a qualificação de mil profissionais de saúde, médicos e enfermeiras, no sentido da atenção ao parto. Nós colocamos a maior parte das vagas, 70%, para a região norte e nordeste. E as ações já foram mais agressivas. Uma portaria de 1998 do Ministério da Saúde limitou o número de cesarianas que cada estado poderia realizar. Ficou definido que, num prazo de dois anos, os partos cirúrgicos deveriam representar no máximo 30% do total. Logo, vieram as críticas e as ações judiciais também. Há dois meses, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região julgou um processo movido por uma rede de hospitais do Mato Grosso contra a norma. Os desembargadores entenderam que os limites podem ser ultrapassados quando for comprovada a urgência do caso. O Estado pode impor algumas limitações na prestação do serviço de saúde pública. Como, por exemplo, tirar a opção da grávida de fazer um parto de cesariana e determinar que seja normal. Ele tem esse direito. Porém, ele não tem o direito de impor essa limitação ao médico. É ele que tem o poder e o dever de determinar se o parto poderá ser normal ou se ele deverá ser cesariana, levando em consideração a saúde do Fé, do bebê, e também da mulher. A representante do Ministério da Saúde explica que, há nove anos, a definição desses limites passou a ser de responsabilidade de cada Estado. O índice pode, inclusive, variar dependendo do hospital. Há um pacto federativo entre o governo federal, municipal e estadual, que é assinado anualmente, entre esses três atores, tripartites, e é pactuado o número, a taxa de cesárea, para aquele ano. Este obstetra acredita que nenhuma restrição seria necessária se existisse mais informação. Segundo o médico, o assunto ainda envolve muito mito. No parto cirúrgico, você tem um risco aumentado para a mortalidade materna e também para a mortalidade perinatal. Paloma pesou tudo isso na hora de optar pelo parto normal, mas com o primeiro filho não deu certo. Eu chorei do quarto até o centro obstétrico. Eu fui na maca chorando, desconsolada. Eu fiquei arrasada, porque parecia que tudo que eu queria, que eu sonhava, eu tinha escoado pelo ralo. Só uma nova gravidez para acabar com a frustração. Mas, desta vez, ela não queria arriscar. Paloma se consultou com oito médicos, até encontrar um que aceitasse fazer o parto normal, mesmo ela tendo feito cesariana há menos de dois anos. O primeiro médico, no hospital aqui próximo de casa, que ele virou para mim e falou assim, não, que o parto normal é perigosíssimo, porque o bebê pode ter um problema cerebral seríssimo, que pode ter uma série de, sabe... E ele falava só as situações mais trágicas do mundo. Eu acho que se eu não estivesse assim, no segundo filho, não estivesse muito firme, na minha opinião, de que eu ia ter um parto normal lindo, eu ia ter um pouquinho de medo. Deu mais certo do que ela poderia imaginar. Catarina veio ao mundo dentro de casa, não esperou nem o médico chegar. Ele não viu ela nascer. Ele chegou, ela já tinha nascido, e estava dentro da bacia, junto com a placenta, que já tinha saído sozinha também. Uma emoção que jamais será esquecida. Fiquei eufórica até quase uma hora da manhã, eu não conseguia dormir. Eu olhava para ela, eu, sabe, lambia minha cria, ela veio direto para o meu colo, ela veio direto para o meu peito. Eu sempre pensei em dar só dois filhos, mas depois do parto da Catarina, o terceiro filho só não vem, porque a gente não tem dinheiro.